Bom, vamos passar a palavra. Eu quero que você já vá abrindo a sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 10. Tiago, capítulo 4, de 8 a 10. Enquanto você localiza o texto, eu queria relembrar, nos últimos três domingos, trouxe aqui o que eu classiquei de uma trilogia, falando a respeito da teologia das lágrimas. No primeiro domingo, ministro, tem a mensagem intitulada Por que choras? Onde Jesus questiona, justamente com essa pergunta, Maria Madalena tentando mostrar a ela que havia uma realidade espiritual por ela desconhecida naquele momento. E, na verdade, o que o Senhor queria mostrar é que não havia necessidade dela chorar, porque havia uma intervenção de Deus se manifestando. E que muitas vezes eu e você choramos de forma desnecessária em situações onde Deus já pode estar agindo e quer nos informar, ou por meio da revelação bíblica, ou por meio de uma comunicação no nível muito personalizado do Espírito Santo, na história e no contexto de cada um. Mas falamos também que nossas lágrimas têm o poder de chamar a atenção de Deus. O mesmo Deus, por um lado, que disse a Ezequias, eu vi as tuas lágrimas e diz, eu vou curar, vou livrar você. Também, por outro lado, diz em Malaquias 2, 13, vocês cobrem o meu altar com choro, com gemido e com lágrimas, e eu não vos ouço. E com esse contraste nós mostramos que o poder não está nas lágrimas, mas nós avaliamos a motivação do choro. E, na outra semana, falamos a respeito das lágrimas no odre, que quando Davi estabelece aquela figura, ele recolhe as minhas lágrimas no odre. ele está falando que, assim como o vinho, que era o fruto, o suco da uva, que era o fruto do esmagar das uvas, era guardado no odre, onde passava por um processo de fermentação ou transformação e se tornava em vinho, que é o símbolo da alegria, nós demonstramos que há uma alusão, onde Deus se revela mostrando que Ele também tem a capacidade de tomar nossas lágrimas, que é o fruto do esmagar das nossas aflições e transformá-las em alegria. E demonstramos bíblicamente esse princípio, inclusive relacionado com o Evangelho e com a forma como o Senhor Jesus o apresenta. Na semana passada falamos também, bom, antes da semana passada também dissemos que nossas lágrimas vão produzir dois tipos de mudanças. Ou elas podem mudar as circunstâncias à nossa volta, ou elas podem nos mudar. Resumindo, ou a mudança acontece do lado de fora, ou acontece do lado de dentro, ou quem sabe até de forma alternada podemos viver as duas mudanças. Na semana passada trouxemos uma palavra intitulada capacidade de superação, mostrando que a ideia, quando Deus age, não é esquecer o que não sei chorar, mas é recomeçar, é levantar a cabeça, é virar a página, é seguir adiante. E a ideia era ter terminado o assunto por ali, tanto que anunciamos como uma trilogia. Hoje eu não consegui fugir demais do assunto, embora a princípio o que pareça hoje é uma antilogia, um paradoxo, quase uma contradição, quero adiantar, não sou bipolar, não esqueci o que eu estava falando, mas o tema da minha mensagem hoje, necessário para completar o das últimas três semanas, é trocando alegria pela tristeza. E agora é tarde demais, se você já está aqui, não pode levantar e sair. Então vamos lá, Tiago capítulo 4, de 8 a 10 diz assim, Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Bom, como dissemos, a mensagem de Tiago não é necessariamente um paradoxo, uma antilogia ao que nós aprendemos, embora pareça contraditório. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, os preceitos divinos, sempre são coerentes. Então existe uma lógica por trás dessa proposta de Deus. O Deus que se revela como aquele que quer transformar a tristeza em alegria, está dizendo ao seu povo que o riso de vocês se torne em pranto e a alegria de vocês se transforme em tristeza. E a única forma de entendermos que não há contradição no que Deus está falando é quando compreendemos, seja quando a Bíblia fala de alegria ou de tristeza, é que há tipos distintos, tanto de alegria como de tristeza. E eu quero te mostrar isso pela palavra de Deus, para que então depois a gente possa entender qual é a troca que está sendo proposta. O Deus que transforma a tristeza em alegria, está mandando as pessoas converter a alegria em tristeza, porque Ele está falando de tipos diferentes, para que então finalmente Ele possa fazer aquilo que Ele sempre fez. Quando substituímos essa alegria por tristeza, Deus pode transformar essa tristeza na verdadeira alegria. Então eu quero dividir a mensagem e a exposição dela aqui em três tópicos bem distintos. O primeiro, eu vou discutir os tipos de alegria. No segundo, nós vamos falar dos tipos de tristeza, para só então, em terceiro e último lugar, a gente conseguir fechar a ideia e entender qual é a troca proposta e como isso se relaciona com as mensagens das últimas três semanas. Então vamos lá. Em primeiro lugar, destacando aqui os tipos distintos de alegria, vale ressaltar que na tônica das últimas semanas, nós mostramos que Deus está interessado na nossa alegria e não há dúvidas a respeito disso. Eu não vou tentar ser exaustivo, mas eu queria citar alguns textos que nos lembrem a respeito desse interesse, dessa clara intenção de Deus revelado na Escritura. Uma das razões que Jesus deu aos seus discípulos, o que inclui cada um de nós, a fim de que nós orássemos. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 24, quando Ele diz, Ele está dizendo, peça, vocês vão ser atendidos. E a ideia é que vocês não apenas fiquem satisfeitos ao final, mas Ele está dizendo de uma alegria completa, medida cheia. Em Romanos, no capítulo 15, no versículo 13, o apóstolo Paulo também expressa esse interesse de Deus na nossa alegria quando diz, e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria. Tanto o verbo encher, como a expressão toda alegria, mostra que Deus não quer comunicar apenas alguma alegria, mas Ele também está de olho nessa alegria completa, nessa medida cheia. Em terceiro e último lugar, tem uma palavra de Paulo que me chama a atenção, e segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24, que ao falar da natureza do seu ministério, ele mostra que um dos aspectos aos quais ele se propunha era trabalhar justamente para que essa intenção de Deus fosse concretizada, que ela se realizasse. Então ele diz aos Coríntios, somos cooperadores da alegria de vocês. Em outras palavras, sabemos o que Deus quer, estamos aqui para cooperar com eles, para que o resultado possa ser atingido. Então não podemos questionar essa vontade, esse intento de Deus claramente revelado nas Escrituras a respeito da nossa alegria. Eu acredito que o problema começa quando as pessoas confundem a alegria, colocando ela num lugar de propósito, quando ela deveria ser efeito colateral. Então aqui a gente precisa começar construindo em cima desse fundamento, para entender a distinção dos tipos de alegria. Quando Deus cria o homem, Deus cria o homem com um propósito muito específico, que ele pudesse ter comunhão. Prova disso é que o Senhor estava naquele jardim todo dia. Eu gosto de brincar que Ele não respeitou nem a lua de mel de Adão e Eva, o primeiro casal. Todo dia Ele ia visitar aqueles dois. O que Deus estava revelando desde o início. Eu quero ter comunhão, eu quero ter relacionamento com vocês. Por trás da comunhão e do relacionamento haveria um efeito colateral, uma consequência, alegria. No entanto, se nós começarmos a construir a ideia de que o propósito da criação do homem é que Deus o tempo todo o entretenha e o mantenha feliz, nós vamos pegar um caminho perigoso, que infelizmente muitas pessoas acabam trilhando. Sejam alguns na forma de comunicar o Evangelho, a pregação, sejam outros na maneira de se tentar viver a vida cristã. Se o propósito de Deus fosse meramente alegria, então não faz o menor sentido Ele ter estabelecido restrição ou mesmo proibição ao fruto da árvore da vida. Afinal de contas, se Deus criou o homem para ser feliz, Ele tinha que deixar o homem ser feliz à sua forma e à sua maneira. Mas desde o início, Deus disse, você não vai ser feliz da sua forma nem da sua maneira. Se você fizer aquilo que eu estou dizendo para você não fazer, você vai trazer desgraça sobre si. A morte vai entrar. E nós já demonstramos, nas outras semanas, que a porta de entrada para toda dor, tristeza e sofrimento no mundo foi justamente o pecado. Qual era o propósito daquela restrição estabelecida por Deus? Era lembrar o homem que a verdadeira alegria, guarde esse termo, encontra-se no relacionamento com Deus e que ela nunca pode ser substituída pelas falsas alegrias. Há pelo menos dois tipos de alegria que nós podemos distinguir quando pensamos no propósito de Deus. A verdadeira alegria e a alegria falsa. O que é a alegria falsa? É aquela que, por um instante, não é duradoura, não é permanente, ela é ilusória, mas ela, de alguma forma, leva o homem a se distrair. Se nós não fizermos essa distinção, nós pegaremos um caminho perigoso, relacionado ao que os antigos chamavam de hedonismo. Essa expressão hedonismo deriva de uma palavra no grego que significa prazer. Para os hedonistas, o prazer era o bem supremo, era a finalidade e o fundamento da vida moral. Ao longo dos séculos, nós vamos vendo algumas variações. Por exemplo, o Novo Testamento menciona várias vezes os epicureus. Era um grupo de filósofos que deram uma ajustada no hedonismo, dizendo que o prazer tinha que ser buscado, vinculado à razão. Mas isso sempre esteve relacionado, não importa se apresentar de uma forma filosófica, ou apenas como uma forma de se extravasar essa natureza adâmica e egoísta, sempre tem sido o foco da humanidade. E se nós não fizermos a distinção entre a verdadeira alegria da presença de Deus e a falsa alegria que pode vir com distrações, inclusive daquilo que Ele proibiu, nós podemos pegar um caminho perigoso. Então, quando fazemos a distinção de uma verdadeira alegria, a alegria de Deus planejada por Ele, e uma outra que pode substituí-lo, eu acredito que vai fazer mais sentido algumas frases que, quando a gente olha nessa perspectiva, a gente percebe que o próprio Senhor Jesus, no ensino, estava tentando destacar essa diferença. Por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 11, Jesus diz o seguinte, tenho-lhes dito essas coisas, tenho-lhes dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Lembra da frase de João 16, 24? Peçam ao Pai em meu nome, para que a alegria de vocês seja completa. De novo, Jesus está dizendo, para que a alegria de vocês seja completa. Mas antes de afirmar sobre essa possibilidade da alegria, da nossa alegria ser completa, o Senhor diz, eu tenho-lhes dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês. Em outras palavras, Ele está dizendo, se for a minha alegria em vocês, então a alegria de vocês vai alcançar a medida cheia e completa. Agora, se não for a alegria do Senhor em nós, jamais alcançaremos essa alegria completa, ou essa medida cheia. Por quê? Porque essa alegria do Senhor, ela emana de um relacionamento. Como falamos, o homem foi criado para ter comunhão com Deus. O mesmo apóstolo João, que registrou essas frases de Jesus no Evangelho, também continuava ao longo do seu ministério, ensinando essas verdades. E primeiro de João, no capítulo 1, eu quero ler aqui dos versículos 1 a 4, ele mostra que essa alegria completa depende da comunhão com Deus. João abre a sua epístola dizendo, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Ele está falando de Jesus, e de um relacionamento muito próximo e pessoal, que puderam manter na condição de testemunhas da sua ressurreição. Ele continua e diz, e a vida se manifestou e nós a vimos e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestado. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ele diz, Olha, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. É depois de dizer isso que ele conclui e arremata no final do versículo 4. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Quando é que eu e você podemos ter alegria completa? Quando temos comunhão com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Se nós não fizemos a distinção que a verdadeira alegria emana do próprio Deus e da presença de Deus, nós vamos nos equivocar e podemos nos deixar ser enganados por essa falsa alegria que tem o propósito de sabotar o plano e o propósito de Deus. O Salmo 16, verso 11, citado pelo menos duas vezes no Novo Testamento, diz que na presença do Senhor, a plenitude de alegria. De novo, a ideia de uma alegria plena, completa, e ela vem relacionada com o quê? Com a presença do Senhor. Em Atos capítulo 13, versículo 52, a Bíblia diz os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Há uma conexão entre a alegria que eles manifestavam e a ação do Espírito Santo de Deus na vida deles. É por isso que mesmo quando eram presos, mesmo quando eram perseguidos, nós vamos ver a menção de que eles com alegria se posicionavam porque tinham sido encontrados dignos de padecer pelo nome do Senhor. A alegria deles não era circunstancial. A alegria deles emanava da fonte, emanava do próprio Senhor. Já vimos que foi isso que o apóstolo Paulo falou. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Em outras palavras, ele está dizendo, a minha alegria, o meu contentamento, não depende daquilo que eu enfrento, não depende do tipo de circunstância ou situação que eu atravessa. Ele fala, eu aprendi a viver contente na escassez, da mesma forma como na abundância. Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está dizendo, Deus, o Senhor, é a minha fonte. Aliás, assim mesmo, Paulo, em Romanos 14, 17, diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Novamente, a relação entre a alegria e a pessoa do Espírito. Um dos evangelhos relata que Jesus exultou no Espírito. Uma das figuras bíblicas relacionadas ao Espírito Santo tem a ver com o rio que emana do santuário de Deus ou no Apocalipse, diferente do que diz Ezequiel, que emana do trono de Deus. Mas no livro dos Salmos, há uma declaração, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há uma alegria que emana da presença do Senhor. O apóstolo João está falando da comunhão com o Pai, da comunhão com o Filho. Mas Paulo escreve aos correntes, ele fala da comunhão com o Espírito Santo e desse Deus trino, do relacionamento com Ele, flui e emana a verdadeira alegria. Agora, desde o início, Deus dá instruções, não apenas no Éder, mostrando que alegrias alternativas, ilusórias, falsas, substitutas, não deveriam ser buscadas, mas ao longo da história do povo de Deus. Por exemplo, em Deuteronômio, no capítulo 8, eu gostaria de mostrar para você que Deus traz advertências muito específicas. Ele está falando, por meio de Moisés, há uma geração que acabou de sair da escravidão do Egito. Deus fez promessas de uma terra que mana leite e mel. Eu acredito que isso, na etibologia, fala da plenitude espiritual que nós podemos viver. No entanto, embora isso figure verdades espirituais para mim e para você, para eles, elas tinham cumprimento literal. Então, no versículo 11 de Deuteronômio 8, isso, 11 de Deuteronômio 8, Deus diz assim, tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje eles ordenam. Por que Deus está dando uma advertência? Que eles precisavam cuidar para não se esquecer do Senhor. Eles estão indo para entrar na terra prometida. Para finalmente alcançar aquilo que Deus havia anunciado. Verso 12. Deus diz, não aconteça que, depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo o que vocês têm, se eleve o seu coração, e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de aridez, onde não havia água, e que fez sair a água da rocha para vocês beberem, que no deserto os sustentou com maná que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para por vocês a prova, e afinal, lhes fazer bem. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor, seu Deus, porque Ele é quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento, prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Então Deus está dizendo, vocês vão ser abençoados. E o que Ele está comunicando, quando nós fazemos a distinção entre a verdadeira e a falsa alegria, que a falsa alegria não é necessariamente apenas o pecado, qualquer forma de gratificação da carne ou das emoções, que possa nos fazer esquecer da verdadeira fonte. Porque a Bíblia faz uma distinção entre pecado e distração. Então não importa se estamos falando de uma alegria que é buscada na prática do pecado. Toda dia alguém diz, o pecado não dá alegria. Eu falei, se não desse, ninguém pecava. Ele não dá uma alegria permanente. Ele tem uma conta exageradamente alta depois. Mas se no início, a princípio, não fosse gratificante, ninguém fazia. No entanto, há outros tipos de alegrias que podem nos desconectar da fonte. E justamente porque não emanam de Deus e estão nos afastando dEle, merecem entrar na classificação dessa falsa alegria. Então se a gente não fizer essa distinção entre as duas, a verdadeira e a falsa alegria, nós vamos ficar confusos. Porque uma hora Deus quer transformar a tristeza em alegria e outra hora Ele manda que a alegria seja transformada em tristeza. Se você está vivendo uma tristeza circunstancial, Deus quer conectar você a Ele, que é a fonte da verdadeira alegria e Ele quer operar essa transformação. Mas se você estiver distraído, enganado, iludido com a falsa alegria, Ele diz, a única forma de eu poder substituir essa coisa errada, fake, que existe dentro de você, é primeiro você passar por um processo de eliminar a falsa alegria para que então depois eu possa transformar a tristeza do seu arrependimento na verdadeira alegria. Agora, é justamente quando a gente fala dessa possibilidade, daqui a pouco nós vamos falar melhor dessa troca, que faz um pouquinho mais de sentido entender a importância da tristeza dentro desse apelo. Tiago está trazendo uma palavra muito específica relacionada a arrependimento. Ele não apenas fala sobre se aproximar de Deus, mas ele diz, limpem as mãos, pecadores. Ele está falando de gente que vinha pisando na bola. Ele diz, purifiquem o coração. De novo, ele sustenta aqui a mesma ideia. Reconheçam a sua miséria. Ele está falando sobre as faltas. Lamentem e chorem. Então, quando a gente olha para as Escrituras, o único momento onde Deus parece estar interessado em que se troque alegria por tristeza, é sempre que se abandone a falsa alegria pela tristeza do arrependimento. Quando a gente olha para a palavra de Deus, eu também não vou gastar muito tempo e nem tentar ser exaustivo aqui, mas no livro de Joel, no capítulo 2, nos versículos 12 e 13, nós vemos Deus ordenando o seu povo que lamentasse e chorasse. Olha o que ele diz, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejum, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio e irás, grande misericórdia e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Momentos como esse, quando você vê Deus chamando o povo ao choro em vez da alegria, são sempre momentos onde a mensagem é de arrependimento. Portanto, o que Deus está confrontando não é a verdadeira alegria que Ele continua interessado. O que Deus está confrontando é a falsa alegria. e acredito que sem o que nós estamos falando hoje, nós podemos trilhar um caminho perigoso. Porque de vez em quando tem gente, quando ouve o que nós falamos das semanas anteriores, de que Deus está interessado na alegria, Ele começa a fazer os seus próprios planos. Então, tem direito de me livrar desse casamento miserável e partir para outra, reconstruir. E as pessoas, o tempo todo, em vez de se conectarem em Deus, a fonte da verdadeira alegria, elas acabam trocando a fonte da verdadeira alegria por alegria circunstancial. Nós precisamos aprender a encontrar toda a realização que necessitamos em Deus e não nas circunstâncias. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, mas eu quero casar para ser feliz. Então, não case. Porque se você depende disso para casar, para ser feliz, você nunca vai alcançar a felicidade, nem no casamento, por melhor que ele seja. Nada pode suprir plenamente o homem a não ser um relacionamento satisfatório com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Aliás, a gente costuma dizer para a moçada, se você quer ser feliz, não case. A turma diz, ué, não tem felicidade no casamento? Eu digo, não é isso que eu estou falando. É que o propósito de Deus para quem casa não é ser feliz, é fazer alguém feliz. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 5, diz, o homem é recém-casado durante um ano, não vai sair a guerra, vai ficar em casa. E Deus externa o propósito para promover a felicidade, a mulher que tomou por esposa. Deus não diz que ele vai ficar lá para ser feliz. Ele deveria permanecer para fazer alguém feliz. Ou seja, essa ideia de preciso achar minha metade para me completar, ela é equivocada. A única pessoa que pode completar é Deus. Aliás, sem Deus, não importa se está casado, se tem relacionamento, qualquer pessoa incompleta. Agora, quando nós somos completos e preenchidos em Deus, satisfeitos nele, independente de qualquer circunstância ou situação, então nós podemos transbordar a nossa alegria na vida de outras pessoas, servindo essas pessoas e ajudando com que elas tenham um complemento de alegria circunstancial. Se nós não ajustarmos de forma devida, não amarrarmos aqui as pontas, nós, repito o que eu falei antes, vamos caminhar em direção a uma espécie de adaptação ou de mistura entre o hedonismo e o cristianismo. Isso não é o plano nem o propósito de Deus. Pastor, Deus quer tirar ou quer manter a tristeza? Porque aqui Ele está mandando-se entristecer de novo, nós precisamos reconhecer que assim como na alegria, há tipos distintos de tristeza. Se você for rápido de endereço, eu gostaria que você abrisse aí a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, e acompanhasse comigo a leitura do versículo 8 até o 10. Segunda aos Coríntios 7, de 8 a 10. O apóstolo Paulo diz porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido, pois via que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Não guarde essa expressão, a tristeza os levou ao arrependimento. Agora ele diz, pois vocês foram entristecidos segundo Deus. Então ele está definindo que há uma tristeza segundo Deus. Vocês foram entristecidos segundo Deus para que de nossa parte não sofressem nenhum dano. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então Paulo começa uma conversa nessa epístola aos coríntios que ela merece a nossa atenção. Ele está dizendo, eu me entristeci, eu me arrependi um pouco no início de ter entristecido vocês com a carta anterior. Nós aqui não temos certeza se Paulo está falando da primeira carta aos coríntios. Porque essa nossa conta é apenas uma tentativa de ajustar um problema que nós temos. A primeira epístola de Paulo aos coríntios na verdade é a segunda carta dele aos coríntios. Como sabemos disso? Porque na primeira ele demonstra que já tinha escrito para eles e que eles já tinham escrito de volta. Então essa primeira que nós temos ela é pelo menos a segunda. Então a segunda é pelo menos a terceira. Passou o que é feito a primeira? Só Deus sabe. De alguma forma talvez houvesse coisas que eram tão ligadas ao contexto da aplicação especial de Corinto e não se tem conhecimento dessa carta. Mas imagina que Paulo esteja se referindo a essa primeira epístola aos coríntios que nós conhecemos como primeira. Porque ali ele confronta situações de pecado e de erro ao longo de toda a epístola. E ele está dizendo até me bateu um pouquinho de arrependimento de ter entristecido vocês. Mas ele diz na verdade eu pensando e refletindo bem me alegro de ter entristecido vocês. Por quê? Porque Paulo era cruel? Não. Porque qualquer pessoa que ama e se importa sabe que há momentos onde a correção é necessária. E a correção como diz o livro de Hebreus ela vai trazer um pouco de tristeza mas vai produzir alegria depois. Então o interesse de Paulo era no que seria o resultado da correção. Então nós não podemos imaginar um tipo de evangelho onde Deus simplesmente parece existir para ser o nosso serviçal e nos manter o tempo todo alegre. Quem tenta trabalhar essa dinâmica vai ter um problema sério não só com a doutrina bíblica que não se encaixa nisso mas ele vai se perder em relação ao propósito de Deus. Então nós precisamos de fato olhar para essa distinção. Nós podemos assim como reconhecemos que há no mínimo dois tipos de alegria sem trabalhar qualquer possibilidade de uma subdivisão entre eles assim como tem a alegria verdadeira que emana de Deus tem a falsa aqui Paulo está falando de uma tristeza que produz morte. Numa das ministrações das semanas anteriores nós fizemos uma distinção quando falamos do choro com a motivação correta e o choro com a motivação errada nós fizemos uma distinção entre arrependimento e remorso. O arrependimento ele precisa produzir impacto em pelo menos três áreas que compõem a estrutura da nossa personalidade que é razão emoção e vontade. Quando você olha para as pessoas que viveram o arrependimento você vai perceber que de alguma forma Deus conseguiu atingir essas três áreas. Quando você vê pessoas de quem nós demos o exemplo de remorso então mencionamos quando falamos aqui sobre remorso que a Bíblia diz que Exaú embora chorou procurou com lágrimas não encontrou lugar de arrependimento. O que nós percebemos é que de alguma forma a razão parece ser a primeira a perceber eu estou sofrendo algum tipo de prejuízo. Mas uma das definições do remorso é que ele lamenta a consequência do pecado mas não a essência. Ele lamenta o que aquilo trouxe de ruim ou que o privou em relação àquilo que é bom mas não lamenta ter se distanciado de Deus. a avaliação ela normalmente não é nessa percepção espiritual profunda ela é só circunstancial. Podemos dizer a mesma coisa quando você olha para Saúl e para Davi. Deus diz eu vou substituir você Saúl por um outro homem segundo meu coração. A primeira ideia que pode parecer é Deus olhando e dizendo Saúl você é imperfeito eu vou achar um cara perfeito e não é isso que a gente encontra na Bíblia. Porque se você vê o Saúl desobedecendo uma ordem de um comando de Deus por um lado você vê Davi não apenas vivendo uma aventura extraconjugal com Bate-seba mas ainda praticando homicídio contra Urias para tentar encobrir aquela história. Mas qual a grande diferença entre um e outro? Não era perfeição. Quando Samuel confronta Saúl pelo seu pecado e anuncia uma mensagem da parte de Deus de que ele está sendo rejeitado você vai vê-lo admitindo que errou. De alguma forma a razão está ali sendo afetada. mas ele não demonstra nenhuma preocupação em relação a Deus. Ele simplesmente está preocupado só com a consequência não com a essência. Então quando Samuel vai virando as costas ele diz você não vai a lugar nenhum fica aqui e me honra diante do povo. Em outras palavras ele está dizendo não importa se eu estou feio na fita com Deus o importante é que as pessoas achem que está tudo bem. Ele estava mais preocupado com a reputação diante dos homens do que com a reputação diante de Deus. Quando você olha para Davi depois do confronto que Davi recebe de Natan em relação ao seu pecado e a ficha cai ele no seu arrependimento aliás há um salmo que nós já vamos chegar lá daqui a pouquinho que é o salmo 51 que mostra exatamente o que foi o posicionamento de Davi. Verso 4 do salmo 51 ele diz para Deus contra ti e contra ti somente eu pequei. Quando chega no verso 11 ele diz de uma maneira vamos para o salmo 51 já quando chega no verso 11 ele externa que a maior perda para ele não era nenhuma consequência que o pecado poderia manifestar nas circunstâncias era que o relacionamento com Deus a fonte da verdadeira alegria não fosse comprometido. Então vamos salmo 51 vamos começar no verso 1 é uma confissão e salmo é uma expressão do arrependimento uma oração de confissão um clamor por restauração e ele é exatamente depois é composto exatamente depois de Natan ter confrontado Davi ele começa dizendo assim verso 1 compadece-te de mim ó Deus segundo a tua benignidade segundo a multidão das tuas misericórdias apaga as minhas transgressões lava-me completamente da minha iniquidade purifica-me do meu pecado pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim verso 4 pequei contra ti contra ti somente fiz o que é mal aos teus olhos de maneira que será estido por justo no teu julgar no teu falar e puro no teu julgar esse momento ele está dizendo para Deus as consequências que vierem eu aceito porque o senhor é justo no entanto Davi está dizendo eu feri você eu pequei contra o senhor verso 7 o clamor por restauração purifica-me com sopa e ficarei limpo lava-me e ficarei mais alvo do que a neve faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste esconde o teu rosto dos meus pecados apaga todas as minhas iniquidades verso 11 ele diz não me lances fora da tua presença e nem me retires o teu santo espírito verso 12 restitui-me alegria da tua salvação Davi está dizendo o que eu achei que encontraria numa aventura extra conjugal alegria na verdade me fez perder a verdadeira alegria alegria da tua salvação Davi está dizendo nesse momento eu não estou preocupado com a consequência tanto que você percebe quando a revolta de Absalão Davi simplesmente vira as costas para Jerusalém para o trono como quem diz eu mereço é perder tudo isso eu gerei essas circunstâncias no entanto o clamor dele não me lance fora da tua presença não retires de mim o teu santo espírito Davi está dizendo eu posso viver sem qualquer outra coisa mas eu não posso perder o senhor e aqui nós temos o arrependimento o arrependimento leva em conta a essência e não meramente a consequência quando a gente fala sobre Judas Judas reconhece no nível da razão que ele tinha pecado e diz eu pequei traindo sangue inocente a Bíblia diz que ele foi tomado e remorso as emoções estão envolvidas a ponto dele se matar mas nós não vemos o uso da vontade para se voltar para Deus para buscar restauração Pedro negou o senhor mas a diferença é que Pedro não se deixou ser tocado apenas na razão reconhecendo seu erro nem só na emoção chorando amargamente ele volta para o senhor e se permite ser restaurado há um entendimento que nós precisamos ter da diferença entre essa alegria que é segundo Deus que ela produz a tristeza perdão segundo Deus que produz salvação e a tristeza do mundo que produz morte porque Judas chega ao ponto de não conseguir viver e se matar interessante que esse é o mesmo fim trágico de Saul o senhor se retira dele a vida dele se torna vazia e no final nós vemos alguém que não pensa duas vezes em tirar a sua própria vida a tristeza segundo o mundo produz morte a tristeza segundo Deus não ela conduz ao arrependimento para que a gente possa experimentar a vida quantos estão entendendo diga amém então se a gente entende esses dois tipos de tristeza nós vamos perceber que quando Deus diz que não quer você triste quer transformar tristeza e alegria ele não está falando da boa tristeza a tristeza é boa quando ela está te arrancando da falsa alegria para te conduzir a verdadeira alegria e essa se for necessário Deus não vai nos poupar assim como um pai que ama seu filho não vai poupá-lo de correção ele não está de olho na tristeza do momento ele está de olho no resultado naquilo que vem depois então se a gente também entende a diferença de tristeza fica mais fácil entender a troca Davi como vimos nesse salmo ele se entristeceu para recuperar a verdadeira alegria então nós podemos dizer ao olhar para esse salmo que exatamente esse o posicionamento de Davi eu queria que a gente olhasse de novo algumas declarações dele no salmo 51 quando no verso 8 ele diz faz-me ouvir júbilo e alegria ele está falando de algo que ele já tinha perdido onde? do lado de dentro ele diz para que exultem os ossos que esmagaste uma figura de linguagem seus ossos não tinham sido literalmente esmagados mas ele está dizendo por dentro eu estou acabado eu preciso voltar a esse lugar no verso 12 o clamor dele é restitui-me a alegria da tua salvação sustenta-me com o espírito voluntário no verso 13 ele diz então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti ele está dizendo eu não quero ser alguém apenas perdoado e restaurado eu quero ser um instrumento de advertência para que ninguém troque a verdadeira fonte de alegria por uma alegria ilusória enganosa passageira falsa ele está dizendo a restauração que o senhor me proporciona vai ser um instrumento para que eu converta outros a ti para que eles lembrem para que eles entendam para que eles saibam que não há alegria a não ser no senhor eu acho que é a partir desse momento que nós conseguimos entender a troca que está sendo proposta através de Tiago ou mesmo de Joel quando Deus está dizendo converta o riso de vocês em pranto a alegria e tristeza ele está falando de gente que está entretido com a falsa alegria é como se em outras palavras Deus estivesse falando se a falsa ilusória transitória alegria do pecado ou de qualquer outra forma de gratificação da carne ou das emoções não for removida não há espaço para que a verdadeira alegria entre e a única forma de remover essa falsa alegria é quando você não só reconhece que ela é falsa mas que ela te afastou da verdadeira fonte e a forma de nos livrarmos dela envolve necessariamente esse processo de arrependimento então a gente pode dizer que Davi se entristeceu por ter se afastado da verdadeira alegria e é esse processo de entristecimento que o leva a romper com a falsa para que agora então com a tristeza segundo Deus que conduz ao arrependimento para a vida ele entre naquele lugar onde Deus possa se mover como o expert que é de transformar a tristeza em alegria em outras palavras Deus está dizendo que eu queria devolver a você Davi era verdadeira alegria evangelho de João no capítulo 17 Jesus orando ao pai isso é chamado de oração sacerdotal orando ao pai pelos seus discípulos o que nos inclui inclui a mim inclui você ele ora da seguinte forma João 17 13 para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo essa ideia de alegria completa sempre está relacionada ao que vem do senhor mas ele está orando ele está suplicando ao pai que eles meus discípulos tenham a minha alegria completa em si mesmo como que a alegria dele pode nos preencher nos completar dessa forma como podemos ter alegria dele em nós a esse nível alguns versículos depois eu li o verso 13 agora vou pular para o verso 17 do capítulo 17 João o senhor Jesus também orou por nós e disse santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade em outras palavras nós podemos entender que santificação apartar-se do pecado voltar-se para Deus pode nos levar a desfrutar a verdadeira alegria quando Paulo escreve aos siripenses logo no capítulo 1 da sua epístola ele fala sobre estar ou não estar presente e diz para mim o viver é Cristo o morrer é lucro ele diz eu fico indeciso eu tenho vontade de partir estar com Cristo que é incomparavelmente melhor ele diz mas por causa de vocês decidi ficar um pouco mais em outras palavras ele está dizendo o céu pode esperar assim eu sou mais útil na vida de vocês e depois de comunicar a decisão de ficar e permanecer Paulo diz no verso 25 para que vocês progridam e tenham alegria na fé não só ele diz aos corintios somos cooperadores da vossa alegria agora por si ele pensa ele está dizendo eu quero ficar e garantir que vocês tenham alegria mas ele está lembrando a alegria é na fé e ela é resultado do que? que vocês progridam então a gente pode dizer que o progresso espiritual no qual a santificação está inclusa é o que nos conduz a verdadeira alegria uma alegria que se experimenta por causa da fé por causa da comunhão por causa do nosso relacionamento com o Senhor quem está entendendo diga amém eu acredito que essa percepção nos ajuda a entender que quando Deus está falando de transformar a nossa tristeza em alegria eu vou repetir o que já falamos nas semanas anteriores ele não está falando meramente de alegria ou tristeza circunstancial é lógico que isso também está envolvido quando Deus diz alegrai-vos com os que se alegram chorai com os que choram ele está falando de gente que está sendo afetada pelo momento precisa de algum nível de solidariedade e consolo da nossa parte no entanto aquilo que será o verdadeiro combustível do meu e do seu coração aquilo que vai nos mover de fato precisa ser alegria do Senhor e essa só vem quando estamos conectados com ele então eu quero concluir com a aplicação de um pouquinho de lógica que nos ajuda a entender as coisas se a tristeza o sofrimento a dor as lágrimas entraram no mundo por uma porta específica que foi o pecado isso é isso que trouxe todo esse dano à humanidade o evangelho vem revertendo a situação de forma progressiva mas haverá um desfecho da obra da redenção quando Deus vai enxugar dos olhos toda a lágrima isso não significa que o aspecto fisiológico do choro termina mas que os motivos de tristeza e choro é que desaparecerão porque Deus terá exterminado eliminar de vez o pecado que foi a porta de entrada e o causador de toda dor e tristeza então se o pecado é justamente a porta de entrada para a dor e tristeza quão lógico seria a gente imaginar que pode trazer o pecado novamente para obstruir o nosso relacionamento com Deus que é a fonte de alegria e esperar dessa forma que haja alegria não apenas é ilógico é irracional é uma contrariedade enorme a palavra de Deus aí 59.2 diz assim as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto e vocês para não ouvir os seus pedidos essa é a razão pela qual em Malaquias 2.13 Deus está dizendo não adianta você descobrir o meu altar com choro com gemido com lágrimas ele diz eu não vou ouvir vocês o verso seguinte ele dá a razão para isso ele diz o senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade com a qual tu foste diz leal Deus está dizendo você está brincando com o pecado foi buscar alegria alternativa a falsa ilusória e barata alegria do pecado agora você está esperando que eu me comova com um choro que não expurgou essa falsa alegria para eu devolver a verdadeira o senhor diz não posso fazer nada por você mas se o pecado por um lado nos separa da fonte de alegria nos desconecta o arrependimento e esse transforma o riso em pranto a alegria em choro é nada mais do que o arrependimento o arrependimento nos reconecta a fonte ele nos conduz a vida ele nos conduz a salvação e essa reconexão por meio do arrependimento devolve o resultado que Deus sempre quis trazer na mim na sua vida a bíblia diz humilhai-vos perante o senhor isso estava lá no versículo 10 de Tiago 4 que nós lemos no início ele diz humilhem-se diante do senhor e ele os exaltará às vezes eu não entendi esse verso ou mesmo o que Jesus diz lá e foi registrado por Mateus aquele que se exaltar será humilhado que se humilhar será exaltado e dizer Deus o senhor é do contra o camarada quer estar lá em cima o senhor dá o tombo que está feliz lá embaixo o senhor quer levantar eu dizia para Deus o senhor é do contra e nessa lógica imatura eu tinha vontade de dizer para Deus quero ser pobre quero ser pobre para ver se dava o efeito inverso será só para você rir e esquecer que está apanhando mas eu dizia para Deus eu não entendo essa dinâmica a verdade é quem está buscando exaltação por si mesmo está quebrando um princípio e como eu já disse aqui outro dia todo princípio que você quebra vai quebrar você Deus tentou subir por sua conta cai ele precisa te humilhar porque a sua exaltação não se compara com a exaltação de Deus para que Deus possa dar a exaltação que ele quer ele primeiro tem que te humilhar para arrancar sua tentativa de exaltação e depois que você entendeu humilhação diante do senhor ele diz agora eu posso te dar a minha então ele diz se humilha diante do senhor e ele os exalta em outras palavras ele diz gente essa coisa de deixar de rir um pouquinho com alegria falsa é o caminho para que depois Deus nos levante e nos dê a verdadeira alegria não há nenhuma contradição não se trata de um paradoxo dessa antilogia que nós falamos mas de Deus nos ajudando a enxergar o quadro completo eu queria que você ficasse em pé e que nós pudéssemos encerrar orando juntos e nesse momento que oramos eu acredito que talvez você esteja ao ver essa palavra em um grupo ou outro talvez você diga pastor eu estou vivendo o melhor momento do meu relacionamento com Deus ligadinho com o senhor conectado com a fonte então eu diria que no mínimo você resolveu você recebeu uma boa orientação preventiva como diz o ditado é melhor prevenir do que remediar no entanto eu queria estar aqui dizendo para você que desde que eu e você nos entregamos a Cristo e fomos salvos que o pecado deixou de ser um problema para nós isso não é verdade quando olhamos para a doutrina bíblica da santificação se há uma santificação inicial que é instantânea há uma outra progressiva então o apóstolo João ele diz lá na sua epístola no capítulo 2 no versículo 1 ele começa dizendo assim essas coisas vos escrevo para que não pequeis qual é o ideal dentro do plano e do propósito de Deus o ideal obviamente é que a gente não peque mas depois de dizer isso no versículo 1 meus filhinhos escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem ele diz mas se e aí entra o condicional se todavia contudo entretanto apesar disso alguém pecar temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo o justo no verso seguinte a Bíblia diz ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios mas também pelos do mundo inteiro obviamente que o ideal seria que eu e você não pecássemos mas quando tropeçamos o que fazer Paulo em Filipenses 3 ele diz que não tinha alcançado a perfeição ele diz não julgo tê-la alcançada ele diz mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam eu avanço eu prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação Paulo qual é o segredo de alguém que ainda não chegou lá e não alcançou a perfeição ele diz não se enrosque no passado prossiga levante a cabeça supere qualquer queda se deixa ser restaurado por Deus se arrependa conserte com o Senhor e bora para frente vamos correr para o alvo talvez você esteja em uma condição onde está ouvindo essa palavra justamente depois de ter vivido a dor de ter pecado contra o Senhor enquanto por um lado o inimigo tenta te acusar com aquele joguinho de sempre falando do crente meia boca que ele quer sugerir e fazer com que você acredite que você é por outro lado o Espírito de Deus está dizendo eu estou te chamando a um lugar de arrependimento e eu quero que você se entristeça pelo que fez para que você troque essa falsa alegria ilusória transitória passageira pela verdadeira volte para cá e esse pode ser um momento de conserto aliás eu quero me dirigir não só a vocês que estão aqui aqueles que nos acompanham pela internet agora ao vivo ou mesmo depois com essa palavra gravada esse é um momento que eu acredito cabe e cabe muito bem aqui fazer um convite um apelo muito específico se você ainda não entregou sua vida a Jesus o que Deus quer que você saiba é que não há alegria verdadeira nem permanente nem duradoura nem plena a não ser nele e você pode entrar nesse lugar por meio de render a sua vida a Cristo isso começa com o reconhecimento da nossa condição de pecado mas que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados pelos do mundo inteiro sim mas de uma forma pessoal pelos nossos e eu não quero terminar essa reunião sem dar oportunidade seja quem está aqui ou nos acompanhando de tomar uma decisão entregar sua vida a Cristo mas a segunda coisa que a gente sempre faz junto com essa infelizmente nós temos no Brasil um exército literalmente de desviados milhões de pessoas que um dia já estiveram firme com Jesus e hoje não estão mais a média segundo algumas estatísticas é quase de um para um para cada um cliente firme você vai ter do lado de fora alguém desviado alguém distante do Senhor isso não significa que tudo está perdido ou acabado e Lucas 15 que eu gosto de chamar de um capítulo do deseado na Bíblia aquelas três parábolas parábola da ovelha perdida da moeda perdida do filho perdido está sempre falando de algo que se perdeu e foi encontrado e a Bíblia nos mostra que a festa no céu quando um pecador se arrepende e se houver arrependimento se você se dispuser a abandonar a alegria transitória do pecado você vai encontrar a verdadeira permanente duradoura alegria no Senhor e acredito que esse não é o momento apenas de pedir graça para o Senhor para aplicar a palavra dele para que ela entre nos nossos corações para sair daqui com um entendimento coerente do que a Bíblia ensina mas é o momento de renovar o compromisso talvez você está nesse nível disse passou para mim a palavra foi só preventiva para eu abrir o olho para eu ficar firme com o Senhor então você pode nessa hora renovar o seu compromisso e ao mesmo tempo dizer para Deus que você não confia em si mesmo Jesus nos ensinou a orar dizendo livra-nos do mal não nos deixe cair em tentação a Bíblia diz que Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar nós não podemos tentar viver essa firmeza sem Ele não significa que a gente não tenha responsabilidade a Bíblia diz o que está em pé cuide para que não caia é nossa responsabilidade o cuidado mas seria uma ignorância do tamanho do mundo inteiro tentar fazer isso sem o Senhor Jesus disse sem mim nada podeis fazer nós precisamos dEle há uma graça não só para levantar quem já tropeçou mas para manter de pé quem não tropeçou eu quero que você ore enquanto você ore enquanto você ore aplicando o que quer que seja que você entende e que precisa fazer eu quero nessa hora estender esse convite então vou fazer a pergunta aos que estão aqui no presencial alguém aqui hoje que quer entregar sua vida pela primeira vez a Cristo você nunca fez isso de maneira formal né sincera honesta sem restrição e você diz eu desisto de tentar viver essa felicidade esse preenchimento sozinho ou do meu jeito eu quero eu preciso do Senhor Jesus você quer entregar sua vida a Ele se alguém que quer tomar essa decisão eu quero orar com você ou talvez haja alguém aqui que talvez tenha se desviado se afastado do Senhor por algum motivo por alguma razão e você sabe que Ele está te chamando de volta e que Ele quer restaurar você então nós também queremos orar com você alguém aqui numa dessas duas situações que quer voltar para Jesus se houver levante sua mão nós queremos orar com você né nós queremos poder fazer isso agora se você quer tomar essa decisão nós queremos te ajudar passou assim na frente de todo mundo a ideia é essa Jesus disse todo aquele que me confessar diante dos homens eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus mas Ele diz mas quem me negar diante dos homens eu também o negarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus no entanto quando você se posiciona em público não há nenhum motivo para vergonha não só porque diante de Deus vale a pena o posicionamento mas o que você tem nesse auditório é uma verdadeira torcida gente orando por você nessa hora gente que entende que se Jesus diz que tem festa no céu e que Ele nos manda orar para que a vontade dEle seja feita na terra como é feita no céu então significa que Ele também quer que haja festa aqui então o propósito é mero e simplesmente ajudar alguém quer tomar essa decisão você sabe que precisa disso a Bíblia diz se hoje ouvi des a sua voz não endureça o coração tem gente que diz depois eu resolvo talvez não seja a hora você sabe lá no fundo que Ele está te chamando não há motivo para resistir a isso alguém se houver dá um sinal com a sua mão e nós vamos orar com você de qualquer forma glória a Jesus há mais alguém que queira tomar essa decisão se houver eu quero pedir graças a Deus eu quero pedir vocês que levantaram a mão ou que ainda estavam levanto ou não levanto esse é um momento eu digo para as pessoas de uma guerra no reino espiritual tem gente isso pastor minha mão parece que pesava uma tonelada mas eu quero declarar cada pessoa nesse lugar livre de toda a marra espiritual nós quebramos toda a forma de cadeia do reino das trevas na autoridade do nome de Jesus te declaramos livre para corresponder ao convite do Espírito Santo eu quero que você que levantou a mão ou ainda não tinha conseguido levantar que está tomando essa decisão saia bem depressa seu lugar venha aqui a frente pertinho nós vamos orar rapidamente com você você que nos acompanha e precisa tomar essa decisão eu quero que você se desligue do que está acontecendo à sua volta e que você possa orar conosco nessa hora a palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo então vocês que ergueram a mão eu vou pedir até para chegar mais perto e essa é a hora que a gente externo que Deus e os céus estão sentindo festa glória a Jesus glória a Jesus glória a Jesus quem mais? há mais alguém? eu vou pedir algo a cada um de vocês que veio aqui à frente a Bíblia diz no livro de Romanos no capítulo 10 se no teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor será salvo então tem duas coisas que nos ajudam nessa experiência de salvação primeira crer que ele morreu por nós pagou a conta dos nossos pecados mas ele não está morto ele ressuscitou e a Bíblia diz que Jesus não só ressuscitou mas ele subiu aos céus ele se assentou à direita de Deus ele intercede por nós não empolgando saber que nessa mesma hora ele pode estar orando por você dizendo Senhor sustenta meu irmão no meio dessas lutas ele está sendo assediado pelo pecado pela falsa alegria sustenta abre os olhos dele mantém firme pois quando reconhecemos não só a morte mas a ressurreição estamos olhando para a obra completa da salvação mas a Bíblia diz que nós temos que confessar com a boca porque no coração se crê para a justiça diz Paulo mas com a boca se faz confissão então vou pedir que vocês que vieram aqui à frente possam repetir comigo uma oração eu quero ajudar vocês a fazer a confissão o verbo confessar significa reconhecer admitir algo então para ajudá-los é lógico você que está em casa onde quer que seja nos acompanhando você independente de ter uma oração como essa para repetir ou não ou mesmo eles a Bíblia diz que o caminho é invocar o nome de Jesus é arrepender-se dos pecados e crer para a salvação mas a gente quer ajudar vocês com essa oração e se depois de eu falar uma frase você entende que pode repetir de forma honesta eu quero que vocês que vieram aqui à frente em voz alta você que está nos acompanhando e toma essa decisão repita essa oração comigo diga assim Senhor Jesus eu reconheço hoje os meus pecados a minha condição de pecador e eu me arrependo mas reconheço no Senhor o Salvador aquele que oferece a solução e hoje eu não apenas decido abandonar os pecados mas eu recebo o teu perdão pela fé eu me aproprio da tua salvação e eu te confesso Senhor eu te dou legalmente o controle da minha vida eu declaro que hoje é um novo início e eu invoco o seu nome a salvação plena que há no seu nome e eu declaro que este é um novo dia é um recomeço em nome de Jesus em nome de Jesus amém amém Pai nós entregamos cada um deles aos teus cuidados e a tua graça suplicamos a liderança do Espírito Santo o poder do Senhor trazendo o novo nascimento que se tornem reais na vida de cada um deles as tuas palavras perdoados são os teus pecados que haja a transformação que só o céu pode produzir nós os abençoamos em nome de Jesus amém enquanto recolhem os dados deles para ajudá-los você pode dar ao Senhor mais uma forte salva de palmas glória a Jesus 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 glória a Jesus